Olha só, muita gente, muitos seguidores têm visto que eu estou utilizando o Motorola One e me pediu que eu fizesse um vídeo experimentando alguns jogos no aparelho para saber sobre o desempenho do smartphone. Eu estou aqui justamente para fazer isso. Então, eu peço a vocês que carimbem o seu like, vou rodar a vinheta e a gente volta a comentar um pouco mais sobre isso. E aí, galera, tudo beleza? O André, sou Conceição, aqui do canal Meu Smartphone. Pois bem, estou aqui com o Motorola One, estive utilizando ele nos últimos dias. Estou utilizando ele aproximadamente uma semana, desde o evento de lançamento da Motorola. Lá em São Paulo, fui convidado para o evento Moral da Zorra. Recebi o aparelho, saí já de lá do evento com o Motorola com o aparelho em mãos. Comecei a utilizar, fiz um unboxing, fiz alguns experimentos, captei algumas fotos. E neste vídeo vai ser específico sobre desempenho do aparelho. O hardware dele é o quê? O Snapdragon 625, auxiliado a sua GPU gráfica. 4 GB de memória RAM também, que vai entregar um bom desempenho e não vai deixar que o aparelho fique engasgando, principalmente em transição entre aplicativos. Porque o 4 GB de memória RAM ajuda muito. Então, vou passar agora 4, 6 jogos nesse smartphone e vou comentar um pouco enquanto eu estiver jogando. A jogabilidade vai ser tipo aqueles vídeos de gamers, né? Que enquanto está jogando, está comentando ali e fala um monte de bobagem. Vou fazer basicamente isso. Então, confere agora os vídeos aí. O Motorola One rodando alguns dos jogos mais pesados da Google Play. Vamos lá. Ok, pessoal. Então, vamos lá, começando a nossa jogatina aqui, iniciando com o jogo Gangstar 4. Vou testar vários jogos aqui para a gente saber sobre o desempenho do aparelho. Claro, né? Esse processador é muito eficiente, é um pouco velho. Ele é um pouco velho, mas ele é eficiente. Ele não deixa de ser eficiente nos dias de hoje. E ainda mais o aparelho que tem 4 GB de memória RAM, que ajuda muito também no desempenho. Então, vamos visitar 4 aí. Rodando aqui pela cidade para tentar completar uma missão. Eu não sou muito bom em jogo, mas estou tentando aqui animar um pouco vocês, fazendo alguns comentários. Fazendo essas jogatinas doidas aí. E, tá vendo aí? Eu não sou bom em jogo, não tenho o costume de jogar em smartphone. Mas, olha só, não estou nada mal não, viu? Ainda conectei esse controle aí, que foi enviado pela loja Banggood. Também vende na loja Gearbest. Um controle muito bom. Para jogar esse jogo aí, facilita muito. É muito melhor que tocar na tela. Porque deixa a tela livre, né? E você tem uma visão melhor da tela do smartphone, do jogo, enfim. Então, esse controle é muito bom. Vou deixar o link aí de compra na descrição do vídeo para vocês que quiserem comprar, se tiver interesse. É muito fácil de conectar, né? Conecta via Bluetooth. E tá aí, completando a missão. É bem rapidinho. Eu gostei dessa forma de completar a missão. Porque eu me lembro que eu jogava muito GTA Sandras. E a gente tinha que ficar rodando, rodando. É, tem a questão de missão. Mas eu sempre jogava GTA Sandras. Só para ficar zoando pelas ruas. Matar os pedestres. Enfim, ó. No jogo, claro, né, pessoal? As velhinhas que vêm correndo atrás de mim. Ô, coisa doida. Vamos pular para o próximo jogo. Que é, agora, Tekken. Tekken... Qual é? É Tekken qual? 3? Tekken? É, não. É só Tekken. E tá aí, uma jogatina. É muito bom. Esse jogo tem gráficos excelentes, como vocês podem ver aí. Eu não consegui conectar o controle, né? Então, fui na mão grande mesmo. E tá aí. Me dá um KO. Ó, o cara me deu um golpe aqui. Muito louco, mano. É, mas agora tu vai ver, parceiro. Aí, ó. Comigo é assim, parceiro. O próximo jogo é Asphalt 8 Airborne. Infelizmente, quer dizer, curiosamente, o jogo não apareceu disponível para o aparelho, né? O Asphalt 9, por exemplo. Aí eu tive que baixar o 8, que também é muito bom para jogar. Muito louco. Foi atualizado recentemente. Tem algumas coisas novas nele. Mas enfim, a jogatina aí, como vocês podem perceber, tá fluindo. Beleza! Nada a reclamar. Dá para vocês baixar e instalar, jogar os melhores jogos da Google Play. E agora eu estou partindo para outro jogo agora, que é Shadow Gun Legends. Que é um jogo de tiro em terceira pessoa. Como vocês podem ver, é muito bom. Eu geralmente utilizo muito esse jogo para fazer teste nos smartphones. Eu gosto muito dele. E eu baixo várias vezes para fazer alguma jogabilidade e mostrar em vídeo para vocês. Geralmente, eu sempre baixo só esse jogo aí para isso. Falei muito louco agora, mas enfim. São só alguns comentários. Próximo jogo. Lara Croft Relic Room. Rapaz, eu acompanhei o lançamento desse jogo. Na época, eu gostava muito e utilizava Windows Phone. E foi lançado simultaneamente para Windows Phone, Android e iOS. É um jogo muito divertido. Mas muito divertido, muito. Mesmo. É um jogo de corrida assim. Corrida infinita. Esse, para mim, é o melhor. Lara Croft Relic Room. Esse é o nome do jogo. Morri, morri, morri. E agora é um jogo online. Eu esqueci o nome do jogo. Espera aí, espera aí. É porque eu coloquei o áudio por trás, pessoal. Ah, eu acho que é esse... Ah, não. Esse jogo é o Morden Strike Online. Morden Strike Online. É muito semelhante a Counter Strike. Aí, já morri logo. Jogo online assim, né? Você morre toda hora. Aí, revive, 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 revive. Ah. Matar o máximo de pessoas. Dá para ver aqui. Estou em uma posição aqui em terceira pessoa, né? Mas, geralmente, é exibido em terceira pessoa. Em primeira pessoa. Ah, sim. Ali é porque foi um replay, na verdade. Então, está aí em primeira pessoa. Vamos ver se tem alguém aqui para eu detonar. Vamos ver. Aparecer aqui. Eu detono. O ruim desses jogos de primeira pessoa é que você não tem uma visão ampla, né? Você não sabe quem que está do seu lado. Você não sabe quem que está atrás de você. Eita. Eu volte a volte aqui, mano. Ah, esse cara aqui é colega. Colega. Não posso detonar. Então, é isso, pessoal. Vou finalizando aqui essa jogatina. Pois é, pessoal. Então, é isso. Vocês viram aí no vídeo que o aparelho rodou bonito, lindo, esses jogos aí. Claro que alguns jogos, a maioria, não vai rodar em gráfico no nível alto. Até porque o aparelho é um intermediário. Não é um aparelho topo de linha que vem com o melhor processador da Qualcomm. Mas, ainda assim, você vai conseguir rodar tranquilamente todos esses jogos aí. E para a faixa de preço do aparelho, está valendo a pena, né? Porque ele foi lançado por R$1.499. Claro que daqui algumas semanas o aparelho vai passar a custar R$1.300 aproximadamente. Vai ser muito legal quando o preço baixar. Eu não achei justo o preço de lançamento. É R$1.499. Eu acho que ele poderia custar um pouco menos. Mas, é bom lembrar, pessoal, que ele tem 64 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM. E vem com o Android One, que é uma promessa de receber... De ser um dos primeiros aparelhos a receber a próxima grande atualização do Android. Que é o Android 9.0 Pie. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.